Eu e Jesus Somos um só Unidos pelo amor Eu e Jesus Somos a paz Resumo dos Meus ideais Somos a flor e o mel Somos o mar e o céu E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida Imaculada Filhos que formam uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Somos a glória E a glória pura e linda Somos a paz Que não se pinta E a sombra desta cruz Somos um só Eu e Jesus Nada impede Nossa união Que nunca cede A tentação A tentação Eu e Jesus Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Cirilhos que formam uma estrada Que leva a vida imaculada Que leva a Deus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Somos a glória pura e linda Somos a glória pura e linda E a glória pura e linda Somos a glória pura e linda Eu e Jesus Obrigado.